E aí galera, tudo na tranquilidade, na paz? Olha só gente, tô aqui na Poli, né? Tô na Poli aqui, Poli Esportivo, e vou gravar um carrinho pra vocês. Vou deixar a dica dessa Kombi, é uma Kombi 7576. O Nivaldo, que é o proprietário, gente, tá pedindo 14,5. Contato do Nivaldo, 11, São Paulo, tá? 9, 9546, 6420, 14,5. Essa Kombi, galera, eu tava conversando aqui com ele, ela foi tirada a zero, não sei se vai aparecer aqui na imagem, pela Apai de Tupan. Dá uma olhada aqui se consegue aparecer a Apai, tá vendo? Ela foi tirada a zero pela Apai, e ele comprou do rapaz que ficou 10 anos com o carro, tá? O rapaz comprou da Apai de Tupan e revendeu pra ele. Ou seja, tem toda a história, toda a originalidade do carro, né? Tá tudo original, e tem toda a procedência, gente. 14.500, tá? Por uma Kombi 7576. O carrinho tá bacana, tá? Tá interessante, tem todo o histórico do carro aqui, ó. As marcas do tempo, mostrando a originalidade, ó. Carrinho interessante, gente. Tem interesse? Manda uma mensagem aí pro Nivaldo, tá bom? Pede mais informações do carro. E negocia com ele, gente. Vou deixar as imagens aí pra vocês. Ela tá com bagageira aqui em cima, ó. Bacana, né? Pra carregar coisas, as marcas aqui do tempo, ó. Pra quem curte carro com história, é um carro interessante pra restauração ou pra RAT mesmo, ó. Com precinho interessante. 14.500, gente. Toda documentada, ó. Tá todo documentado o carro, tá, gente? Tem documento, é só transferir pro nome. As marcas aqui, ó. O carro tá todo original. Vou mostrar a lateral dela aqui, gente. Olha só. Interessante, né, gente? Deixo essa dica aí pra vocês, tá bom? Curtiu, ó. Já deixa o joinha pra nós, tá bom? Compartilha aí com seus amigos. A marca aqui, ó, do braço que quem dirigia ficou oxidada. Cidação mesmo. Dentro, ó. Todo originalzinha. Tentar ligar aqui a iluminação pra melhorar pra gente. Olha só, gente. Tá? Todo original o carro, ó. Todo original, galera. 14.500. Interessante o preço, tá? Pelo ano e pelo estado de originalidade do carro, ó. Ó que legal. Tá bem alinhado. O carro tá bem alinhado de lata, gente. Se quiser deixar um rato, já tá no jeito. Fechando direitinho, gente, ó. Tá bom? Se quiser deixar rato, já deixa no jeito. Se quiser restaurar, é só passar uma lixa aí e jogar tinta. Só aí, galera. Curtiu, ó? Já deixa seu joinha e ajuda a compartilhar, tá bom? Não se esquece, galera. Se inscreve no canal e aciona o sininho pra receber mais vídeos desse, tá bom? Então, curte, deixa acionado lá o vídeo, o sininho, tá bom, galera? Forte abraço.